O Partido Novo lançou o deputado Marcel Van Hatten, candidato à presidência da Câmara Em uma entrevista coletiva no Salão Negro do Congresso Nacional, o deputado do Rio Grande do Sul disse que sua candidatura é baseada em cinco pontos de um manifesto lançado pelo partido em 2019 A reforma do regimento interno da Câmara, a revisão da maneira como a casa é administrada com o objetivo de reduzir custos, a mudança na organização da pauta do plenário e a independência do parlamento em relação aos outros poderes O quinto item da carta de compromissos é a necessidade de se colocar em debate as pautas das reformas estruturantes e do combate à corrupção O deputado Marcel Van Hatten também afirmou que é preciso acabar com a discussão politizada e dividida que dominou o combate à pandemia no país Nós precisamos fugir, evitar a dicotomia que imperou no debate politizado desta pandemia De um lado, uma franja conhecida pelos negacionistas, de outro uma franja conhecida como os populistas e demagogos que sob o argumento muito bonito de salvar vidas acabaram prejudicando ainda mais o combate à pandemia Nós precisamos tratar de bom senso E é isso que nós buscamos também com essa candidatura à Câmara dos Deputados Quero reforçar nosso compromisso com a volta da prisão em segunda instância e com o fim do foro privilegiado Nós temos a convicção de que todos esses deputados que vão se somando a essa jornada vão nos fazer chegar ao segundo turno dessas eleições na Câmara dos Deputados e fazer com que esta candidatura torne-se vitoriosa Obrigado! Obrigado! Obrigado!